Perdi todas as esperanças de te ter de novo Falei tanta bobagem de você pro povo Quebrei a minha cara, oh meu Deus que sufoco É sempre assim Você me esculacha, faz o que quer de mim Meu sobrenome é trouxa, isso vai ter fim Aí cê vem com esse sorriso, me desmonta, faz sim O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Cê para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma dose que tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Cê para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma dose que tudo, tudo, tudo se repete Vou até tomar uma dozinha parceiro Esses amores de pinga eu vou te falar, viu? E pra cantar com a gente, ai bebê Chega pra cá bebear É sempre assim Você me esculacha, faz o que quer de mim Meu sobrenome é trouxa, isso vai ter fim Aí cê vem com esse sorriso, me desmonta, faz sim O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Cê para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma dose que tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Cê para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma dose que tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Cê para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma dose que tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Eita Eita